Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo e bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Eu tenho certeza que você já pensou em dar osso para o seu cão. E tenho quase certeza que você já deu osso para o seu cachorro. Mas provavelmente você fez isso da forma errada, sabia? E se você fez isso da forma errada, você podia ter matado o seu cachorro. Então assiste esse vídeo aí para saber a forma certa de fazer isso e também os benefícios nutricionais que os ossos trazem para o cachorro. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, a USP. E solto a vinhetinha. E vamos com tudo? Amigos, deu trabalho para encontrar, mas eu finalmente encontrei um artigo científico falando sobre a composição nutricional dos ossos. Olha, é complicado de achar, porque a gente não come osso. Então quando você procura pela composição de uma coxa de frango, por exemplo, vai falar apenas da composição da carne que está ali e não dos ossos em si. Mas eu procurei, procurei, procurei e achei. Então vocês vão receber aqui em primeira mão as informações que eu encontrei desse artigo. O nome do artigo é Chemical Composition of Bone Tissue Embroiled Chickens Intended for Slaughter. Ou a composição química de tecido ósseo de frango de corte criados para o abate. O link para esse artigo está aqui na descrição do vídeo, você pode conferir lá essas informações. O artigo fala a respeito de ossos de frango, o que é muito bom para a gente, porque esses são os ossos que são mais usados na alimentação natural dos cães. Porque são, inclusive, os mais fáceis de encontrar. Nesse artigo, eles estudaram a composição química dos ossos da coxa e da sobrecoxa do frango. Eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito da composição da coxa do frango. Se você quiser ver da sobrecoxa, é só ler lá no artigo, mas é semelhante. Não existe assim uma diferença tão grande. Então, bora lá. Eu vou falar a quantidade de cada nutriente em gramas por quilo de osso. Então, a ideia é, vou pegar um quilo de ossos da coxa do frango, vou preparar toda essa amostra de um quilo de ossos, e dessa amostra de um quilo, vamos tirar conclusões dela. Vamos ver a quantidade de nutrientes que ela tem. Segundo o artigo, cada um quilo de ossos de coxa de frango contém 393,5 gramas de proteína bruta. Esse mesmo quilo de ossos de coxa de frango contém cerca de 18 gramas de gordura. Esse um quilo contém também 533,7 gramas de matéria mineral, ou seja, mais da metade. E dentro dessa quantidade de minerais, temos que 202,4 gramas são de cálcio, 92,7 gramas são de fósforo e 2,4 gramas são de magnésio. Coisas interessantes disso. A proporção entre cálcio e fósforo fica em torno de mais ou menos 2,18 de cálcio para cada um de fósforo. A quantidade de cálcio nos alimentos tem que ser maior que a quantidade de fósforo, e tem que ter essa proporção aí, de 1,5 a 2 de cálcio para cada um de fósforo. Isso entra lá na fisiologia dos animais, enfim, não é o ponto aqui no vídeo. Mas isso já mostra que os ossos são sim uma fonte alimentar. Eles são alimentos realmente para os cães e para os animais carnívoros. E se a gente para para comparar os cães com a gente, os cães têm uma exigência de cálcio maior do que nós humanos, proporcionalmente ao tamanho de cada um. E faz todo sentido eles comerem um alimento que é riquíssimo em cálcio na dieta deles. Faz todo sentido agora, né? Agora, se você quer dar um osso para o seu cachorro, um osso de frango, por exemplo, você tem que se atentar a algumas coisas, que são questão de segurança. A primeira delas, nenhum osso pode ser cozido, assado ou frito ou congelado. Você quer dar um osso para o seu cachorro, tem que ser um osso cru, ele pode até estar gelado, mas não pode estar congelado. E, obviamente, não pode estar cozido, assado ou frito. Então, se você já pegou aí um osso que sobrou do almoço e deu para o seu cachorro, correu o sério risco de acontecer um acidente. Porque, nesses casos, realmente pode sair cortando aqui o esôfago, o estômago, e dar um acidente muito grave. Eu conheço cachorro que morreu por causa disso. Porque, quando esse tipo de acidente acontece, tem que correr para o centro cirúrgico para abrir o animal e, literalmente, costurar ele por dentro. Porque, senão, ele vai sangrar até morrer. Agora, se a gente parar para prestar atenção na natureza, os ossos crus são seguros. Os carnívoros estão aí comendo ossos crus em toda a história da vida na Terra e não tem problemas com isso. É claro que deve-se atentar ao tamanho do osso que o animal vai comer. Pode ser que, para um cachorro muito pequeno, ou um cachorro que tem um focinho chato, uma coxa de frango seja inadequada para ele. Mas a coxa de frango já é adequada para um cachorro maior, sem nenhum problema. Existem diversos ossos que podem ser dados para os animais. Essa é a verdade. Eu fiz uma compilação de diversos ossos que os cães podem receber. E eu organizei eles em ordem alfabética, dizendo assim, por exemplo, O osso da coxa do frango. O que cachorro pode comer? Ah, cachorro acima de tantos quilos, com tal característica, tarará, tarará. Está tudo super organizado no meu livro, 30 ossos diferentes para o seu cachorro. O link para esse livro está aqui na descrição do vídeo. Então, confere lá para você saber os ossos que o seu cachorro pode comer. Você vai se surpreender com a quantidade de ossos que ele pode receber. Olha, para você receber a dieta do seu cachorro, basta que você mande um e-mail para vet.edgard.com que eu vou te mandar um orçamento e explicar também como funciona o meu atendimento. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Acabamos de chegar a 31 mil inscritos. Fantástico! Agradeço muito a vocês e a meta é chegar a 50 mil até o final do ano. Então, conto com você aí na divulgação do canal, da divulgação dos vídeos. Isso é super importante. Pode parecer uma coisa muito simples, mas faz toda a diferença. Então, me ajude aí para eu poder cada vez mais separar mais tempo para me dedicar aqui ao canal NP Dog e trazer sempre um melhor conteúdo direcionado à saúde dos seus cachorros. Meus amigos, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço em você e no seu Dog. Tchau, tchau!